Bom rapaziada, no vídeo de hoje vocês vão ver que eu pulei onda pela primeira vez com o meu jet ski Mano, eu perdi o começo desse vídeo que é lá de Porto Rico, cheguei aqui em Londrina Tava aqui passando minha ST aqui pro computador, tá ligado? Ti, você viu o dia que eu pulei onda, você tava... Tava com a lancha? É Aí eu perdi o começo do vídeo Você perdeu? Perdi Hum... É, o James foi editar aqui e falou Léo, cadê o começo do seu vídeo? Eu falei, mano, tá aí Ele falou, mano, não tá Ou seja, eu perdi Ou não sei se eu não gravei, ou se eu não deixei de passar Mas enfim, mano, o que vocês vão ver aí hoje é eu pulando onda com o meu jet ski pela primeira vez O Tiago tava com a lancha emprestada do pai do Elton A gente foi fazer uma viagem Do pai do... Do pai do... Com o pai do Renato E a gente fez uma viagem Aí, mano, eu vi aquelas ondinhas se formando na minha frente Eu falei, velho, eu vou tentar pular As primeiras ondinhas eu confesso que tava com medo, não pulei bolsa nenhuma Mas aí depois eu comecei a pegar confiança e comecei a pular de uma onda pra outra onda Nossa, mano, nervoso Um bagulho de bike, né? Isso, cê pula numa rampa e cai na outra rampa Eu quero tentar pular um dia e tentar mandar um super miste Tá louco? Mas tem que ser uma ondinha, mano Não tava uma onda tão grande É, não Tipo, o barco faz uma ondinha pequena O barco do pai do rei Dá pra ir pra praia Isso, aí, né? Pega a onda real da onda da praia, mano Nossa, já pensou, né? Pular aquelas ondas? Mano, eu fiquei com medo Assiste o vídeo aí, mano Vocês vão achar nervoso demais Até porque eu amei E como foi a primeira vez, eu tava morrendo de medo Não vou mentir, não Mas deu certo, mano Assiste aí, o bagulho vai ser louco E partir pro vídeo Aaaaaaah, pulee! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Teve uma hora que eu pensei que ia morrer. Teve uma hora que só a mão saiu do corpo. Tipo assim, não cai normal. O bagulho cai assim, ó. Vamos que cai? Tem que segurar, mano. Tem que segurar. Vai, né? Já tá chegando. Já chegou, né? Já chegou. Agora só falta guardar tudo. É, quer dizer, se conseguir guardar, né? Já ficou sabendo? É mesmo. A partir das seis horas não pega mais. Ou seja, seis e oito. Já era. Ficamos pra fora abandonados pra rua. Vamo dormir no lago. Passei uma noite no lago. Qualquer coisa não coloca tudo com essa porra. E amanhã a gente não sai ganhando. É mesmo, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Foda pra mim, né? Rapaziada, mano, foi muito louco, tá ligado? Foi muito louco pular as ondas. Não, pular uma ondona, né, mano? Eu, tipo, rampei de uma rampa pra outra. Véi, na moral, nunca pensei em fazer isso, mas eu tenho vontade. Eu falei, ah, mano, quer saber? Vou pular, mano. Vou pular. Ô, primo, você que tava olhando eu pular. Tava pulando alto ou não tava? Alto, saiu todo assim, ó, da água. Sério? Saí, tá. Mano, eu pulei muito alto. Eu juro, mano. É porque na hora que eu fui começar a gravar, rapaziada, ó. Nossa, olha o meu celular, mano. Meu iPhone 12 novinho quebrou. Oi, Gui. Caralho, Gabi. Ah, mano, não acredito, mano. Não, não acredito, mano. Ah, eu fui pegar a GoPro e a GoPro acabou a bateria. Eu guardo tudo aqui, ó. E agora, mano, quebrou, véi. Não acredito, mano. Ah, véi. Ah, não, mano. Não é possível ter quebrado o celular aqui dentro, mano. Não é possível, velho. Ô, rei, você viu pulando? Sim, mano. Alto, hein? Alto, né, mano? Agora, olha o que aconteceu que mostraram que tava lá dentro. iPhone 12 novinho. Quebrou, mano. Quebrou, mano. Viado. Eu não acredito, mano. Juro, juro, juro. Não, viado. Que bosta. Eu não tô nem acreditando, mano. Eu não tô nem acreditando, mano. Eu não tô nem acreditando, mano. Olha aqui. Quebrou. Não, quebrou? Caramba, mano. Eu vi pulando, pulando, pulando. Não tem película. Hã? Não tem película. Não, mano. Não, pulou. Pulou alto, hein? Olha que legal. Quebrou o iPhone 12. Acabei de comprar. Quebrou. Juro? Acabou de quebrar. Deixa eu chegar aí com a mão aí. Ah, mano. Ah, eu vou bater, vou bater, vou bater. Opa, bolé, bolé. Segura minha mão, segura minha mão. Ai, vai bater com tudo. Bateu. Botei em bate, mesmo. Olha aqui. Segura eu. Nossa, viado. Quebrou tudo, mano. Mostra pro tio. Olha aí, tio. Não, não, tio. Olha. Você quebrou o celular, mano. Quebrou, mano. Tava aqui dentro. Eu tava pulando. Mentira que você fez isso. Viado, acabei de quebrar. Ah, não. Porra, não. Ah, viado. Não sabia, viado. Ah, viado. Acabei de ver. Que ideia, mano. Olha, eu não vou mentir pra você não. Olha que o meu veio. Eu tava vindo e o meu caiu no chão na pedra. Mano, não quebrou, viado. Mas você tá vendo? Em vez da capinha, mano. Ah, mas a capinha não ia proteger. Mano, ficou sozinho aqui. Cara, ele vacilou, viado. Ah, vacilou, né, mano. Vacilou. Ah, mano. Não te bosta, viado. Na moral, viado. Ah, mano. Fiquei triste agora. Vou te levar lá que tá tendo lodo ali. Pode soltar, pode soltar. Obrigado. Ah, mano. Ah, velho. Não, os pulos foram nervosos. Mas aqui é meu celular, velho. Dá limbo, tá ligado? Olha o... Mano, deixa eu ver aqui certinho. Mano, foi bem na hora que acabou a GoPro da bateria, velho. Eu guardei o celular. Tava com medo de cair porque eu comecei a pular, tá ligado, rapaziada? É, ó. A GoPro acabou a bateria mesmo. Tomara que as imagens da GoPro tenham ficado legal antes de acabar a bateria. Rapaziada, agora que eu tô longe dos meus amigos e eu vou contar a verdade. Aqui é uma película. Eu tenho uma película no meu celular. Mas eu juro, na hora que eu tirei daqui de dentro, eu pensei que tinha quebrado, mano. Ó, é uma película. Ó. Enganei todo mundo. Eu sou... Eu sou um... Um vigarista. Mano, não quebrou. Mas ainda assim eu vou falar pros meus amigos que quebrou. Por quê? Porque eu dei um monte de pulão nervoso, tá ligado? Aí meus amigos ficam vendo. Na hora que eu tiro o celular de dentro da caixinha e falo pra eles que quebrou... Mano, tipo, foi um momento oportuno, tá ligado? Pra enganar eles. Só um pouquinho. Mas depois eu vou falar pra eles que não tá quebrado. Eu tô com medo de ter quebrado, tá ligado? Agora que eu tirei a película eu tô vendo. Véio de céu. Ó, meu primo vindo. Quebrou mesmo. Quebrou. Quebrou mesmo? Aham. Quebrou a película. Ah, quebrou a película? É. Caralho, que sorte, piado. Eu falei zona pros moleque que tinha quebrado. Ô, mas eu juro. Na hora que eu abri aqui e vi quebrado, eu falo... Controla isso aí. Mano, eu juro. Na hora que eu olhei e vi quebrado, eu pensei que tinha quebrado. Ah, é da hora, né? Não, ainda bem. Ainda bem quebrou a película. Que prejou, mano? Não, que prejou eu acabei de comprar o celular, rapaziada. De verdade. Mano. Hã? Acabando a gasolina. Acabando a gasolina aí? Aqui também, mano. Tá na reserva, da reserva, da reserva, da reserva. Não tem nada. A gente acabou de chegar. Estão esperando o trator vir buscar a gente. Mano, os pulos foi da hora. Só que... Mano, deu uma trulagem zona nervosa, mano. Todo mundo sabe que ficou preocupado. Vamos lá falar pro Renan. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, tá aqui, ó. O Dani tá ali. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, você não viu, né? Eu pulei as ondas. Você viu pulando as ondas? Foi da hora? Pulou muito alto? Agora, olha o meu celular. O que você fez? Tava aqui dentro e quebrou. Quebrou? Quebrou. Eu vim. Eu vim. Tá que caralho. Mano, iPhone 12. 12. Já. Eu tenho que ver o guerreiro, mano. Perdi, achei. Cai, quebra, quebra. Agora, ó. Pega ele pra você ver. Nossa, cara. Nossa, mano, ficou inteiro, cara. Mas ainda bem que quebrou só a película, olha aí. Nossa, cara. Mano, na hora que eu tirei... Mano, tira a película, pode tirar. Ô, Renan. Na hora que eu falei pra vocês, eu pensei que tinha quebrado também. Aí eu vi que era a película, mano. Já do céu, velho. Já do céu, velho. Agora já tirou a película e agora já viu. Ai, tirei. Deixa eu tirar daqui. Mano, deixa eu tirar o jet daqui, que os milagre que tá brincando ali. Tá pega. Bom, rapaziada, eu mostrei já pra todo mundo. Chegando lá em casa, eu resolvo isso aqui que quebrou a película. Mano, ainda bem, mano. Eu pensei que tinha sido o iPhone. Ufa. Mano, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo pulando com o meu jet ski na água, mano. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.